Nas sextas-feiras Eu sou o primeiro a chegar em casa Então do jeito que eu estava na rua Eu venho pro meu cantinho Nem tiro gravata, roupa, não faço nada disso Porque senão dá vontade de deitar e se esticar no sofá e ficar por lá mesmo Então eu venho direto Pego meu saxofone Porque eu sei que vão ser bons momentos E esse é o meu momento E esse é o meu momento E esse é o meu momento Oi, tudo bem? Começamos então mais uma aula de saxofone Você viu aí esse lindo solo do começo da aula, da introdução Esse solo foi um solo escrito, desenvolvido pelo grandiosíssimo saxofonista Zé Canuto A quem eu quero agradecer Porque eu em contato com ele Eu pedi pra ele Olha, deixa eu usar alguns solos seus aí Porque eu vou fazer uma aula de articulação E você é um grande nome desse tema no Brasil Posso usar alguns solos seus nas aulas? Não, pode usar sim, vai ser uma honra Ah, inclusive eu vejo seus vídeos, hein? Poxa, Zé Canuto vendo os meus vídeos? Mas a aula de hoje é sobre articulação Articulação É... Teve um dito cujo aí que escreveu debaixo dos meus vídeos Ah, você enrola muito pra explicar Você enrola muito Poxa, tem gente que fala tão mais Não, mas aí você vai ver o vídeo de outro Porque o professor Lander é assim Eu preciso, esse é o meu dom Meu dom é ensinar E tem que ser detalhado Pra que quando você acabe de ver a aula Você realmente diga Não, agora eu conheço E eu vou treinar pra saber Então a articulação Veja bem, eu estou aqui, ó Conversando com você E agora articulando bastante Estou articulando Sem falar de saxofone Articulação O que é articulação? Está vendo aqui, ó Repare só Quando nós conversamos bem baixinho Quando eu falo bem baixinho com você Assim, baixinho E se você falar baixinho comigo Você vai perceber uma coisa Vai baixinho agora aí Eu não sei onde você está Preste atenção pra que ninguém te veja Senão eu falo Nossa, o cara está doido aqui O cara está doido Ó, articulação, ó Quando eu falo baixinho Eu não paro em nenhum momento De expelir ar Eu estou, ó, expelindo o ar, ó Ó O ar está sendo expelido, ó Eu não paro E o que é que faz Cortar e fazer o som? Os lábios E o que? A língua Ao movimentar a língua Né? Nós Montamos as palavras Você já deve ter Eu tenho um cara Que trabalha comigo Que eu tenho a maior dificuldade Pra conversar com ele Porque Ele fala alemão Mas ele fala em alemão E ele não abre Não movimenta os lábios E eu tenho a maior dificuldade Pra entender o que ele fala Então Ele fala comigo em alemão Né? E não movimenta os lábios Lander, onde você quer chegar com isso? É o começo da aula, é o princípio A nossa boca está para o saxofone muito parecida Aonde os lábios são as chaves Os lábios são as chaves E a língua é a língua mesmo Porque aqui a gente também utiliza a língua Para o que? Para montar, não agora as sílabas e os sons Mas o que? As notas O que vem a ser a articulação? Uma vez eu comecei a dar aula para um menino Um menininho, uns 10 anos de idade E ele já tinha feito algumas aulas de um conservatório Aí ele chegou, meio mal, já tinha estudado E queria estudar com o professor Lander agora E aí, normal, eu preciso saber o que ele sabe O que ele já aprendeu no conservatório E aí eu peguei, menininho de tudo Perguntei para ele assim Você sabe o que é cocheia? Não sei Você sabe o que é pauta? Não sei Quem é você? Não sei As vezes a pessoa fica um ano no conservatório E não sabe nada O professor está vendo, está percebendo Que o cara não está pegando, não está entendendo Vai metendo matéria, vai colocando coisa E o menino não sabe nada Mas se eu perguntar para você O que é articulação? Bem simples Articulação é uma técnica pela qual nós separamos as notas Nós descontinuamos as notas Através da língua Ah, mas eu faço articulação com a garganta Essa é uma maneira sim De articular Alguns dizem que é com o diafragma Ou com a garganta Mas existem solos Que não tem como você Tocar ou solar Só com a garganta Isso me faz lembrar um outro aluno meu De sax soprano Eu lembro que ele também veio Falou, olha, já tive algumas aulas Mas eu vi você tocando Você tem alguma coisa Que eu preciso aprender E aí eu falei para ele Então toca alguma coisa para me ouvir Para ter uma ideia mais ou menos De onde a gente vai começar os estudos E ele pegou o sax soprano E começou a tocar um chorinho E o chorinho que ele tocava Ele estava fazendo tudo na garganta Primeiro, é um som horrível Porque fica uma coisa Sabe, um gu Gu, 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 gu O cara vai dividindo as notas Uma coisa estranha demais Porque você consegue ouvir isso aí Que ele está fazendo Meio falhado, meio estranho Por quê? Porque não dá tempo Se articula com a língua Fica aqui esse detalhe para você Já no começo da aula Eu quero dizer o que para você A articulação é com a língua E não interrompe o fluxo de ar Porque se você fazer a articulação Com o diafragma Ou com a sua garganta Você vai prejudicar o quê? A coluna de ar do seu instrumento Porque você está interrompendo o ar E já na articulação com a língua Você sopra o tempo todo E quem corta as notas É a língua Isso é importantíssimo Quer ver? Vamos ver um exemplo aqui De um solo do Zé Canuto Onde eu estou mostrando isso daí Não teria como Solar isso aqui Tão bonitinho assim E cortadinho É um chorinho mais calmo esse Mas não teria como fazer isso Sem usar a língua Não teria como fazer Vamos assistir aqui junto O que nós vamos assistir agora Eu já gravei Então foi assim Eu cheguei do trabalho hoje mais cedo Eu consegui sair mais cedo Sempre nas sextas-feiras Eu sou o primeiro a chegar em casa Mas hoje eu cheguei mais cedo Então Como eu cheguei mais cedo Eu falei Vou gravar alguma coisa aqui Eu já tinha escrito esses solos Em modo de cifra mesmo Cifrei Sentei e toquei Então se falhar alguma coisa Não sei o que lá É que foi numa sentada Que eu gravei isso Gente Porque eu não tenho tempo Mas dá pra ouvir Dá pra entender Dá pra ver a clareza Do solo E o mais importante disso aqui É o que? Você perceber O que? O destaque das notas E entender Que não daria pra fazer isso Sem a língua Vamos assistir rapidinho aqui então Vou soltar pra você Que não daria pra fazer isso Que não daria pra fazer isso Já passou duas semanas dessa gravação Eu estava editando esse vídeo E na hora de concluir o vídeo Pra poder mandar pro YouTube Começou a dar um pau Dar um pau nos programas Eu uso o Movie Maker E o Pinacle E esses dois programas Que são gratuitos Começaram a dar problema Travar E não funcionava E quando eu fui ver Gente Eu não sei como isso aconteceu Esses Abençoados Esses programas É Eles Corromperam Uma parte da aula E não tem como Nem pra assistir Não dá Ah Lander Por que você não faz Um backup Eu faço um backup Meu computador Ele tem dois HD Um dos HDs É um terabyte Então o que eu faço Eu coloco tudo lá Só que Como ele já estava Em fase de fazer Essa transição Eu preciso pegar o vídeo Parte desse vídeo Desse HD grande Tá Ah mas por que você não grava Em DVD separado Porque não cabe Se você tem uma câmera Full HD Você vai saber isso Qualquer videozinho Que você faz pequenininho Dá 6 gigas Sabe Então essa aula toda Quando eu coloco ela No computador Pra começar a editar Ela tem 30 gigas Mais ou menos Gente Eu passei uma raiva Nisso daí Imagina ontem Uma pessoa furiosa Mas agora já passou E eu estou aqui Pra falar com você A respeito disso Se você já ouviu Falar sobre articulação Alguém te falou assim Olha Com certeza Olha Para o articular Precisa falar algumas sílabas Ah eu sei isso Eu já ouvi falar isso Quando eu vou separar as notas Eu preciso falar um tu Tu, tu Outros falam Ah É um TQT TQT Se você toca na linha erudita É o tu mesmo Na linha erudita Usa-se muito um tu Pra destacar as notas Um tu Tu, tu Assim ó É um tu Se você toca flauta transversal Por exemplo Né Você já deve ter ouvido falar Olha TQT Fala-se muito isso TQT Eu coloco Na boca E falo um TQT Assim ó Percebe? O tu Por exemplo Se você toca trompete E se você toca trompete Você está vendo a aula errada Porque essa aula de saxofone Não tem nada a ver Você tem que Mas se você toca saxofone Você vai ver que na linha do jazz Existem algumas sílabas Interessantíssimas E eu vou falar pra você E vai começar a aparecer aqui agora No vídeo Por isso que eu tenho que editar os vídeos Gente Por causa dessas coisas Esses detalhes Entendeu? Como é que eu vou fazer? Eu preciso te explicar o sinal gráfico Como é que funciona Entendeu? Por isso que eu tenho que editar Então No jazz Se você toca jazz Não fala jazz não Tá? Eu percebo que o professor Orlando Está meio nervoso agora Em toda 220 aqui Por causa de ontem ainda Se você Fala jazz Não fala jazz não Ah não Eu falo jazz Eu moro no Brasil Eu falo jazz Eu falo jazz O cara chama James Bacon Aí você vai falar James Toisin Jazz Então se você toca jazz Você já deve ter ouvido falar isso Já o que? Pra iniciar a nota Iniciar a nota Eles usam um Ho Ho Você só solta um ar Meio sino de diafragma Com essa pressão E inicia o som com Ho 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 Métodos Existem métodos muito legais Como o Closet O método do professor Ivan Meyer Método do Demetrios Que já traz Isso que eu estou dizendo aqui Inclusive uma simbologia Que você vai ver aí pra frente Tem muita coisa legal Na frente dessa aula ainda Tá? Que é a parte que eu gravei Numa sexta-feira Que eu cheguei Em casa Hoje Aqui a data dessa gravação É dia 14 de abril Tá? Só pra se orientar aí Tô gravando isso Eu não sei quando Eu vou colocar no ar Mas é no dia 14 de abril Então Esses métodos Que nem do Ivan Meyer Do Demetrios Algumas Eu acho que do Closet Sabe? Que é um método francês Eles trazem essa simbologia Que eu estou dizendo pra você Qual simbologia? Uma simbologia de sinais de maior Tá? Do hífen Que daqui a pouco Vai ter pra você ver Mas o que eu quero dizer agora Nesse pedaço Que eu perdi É o que? Iniciar o som com um RÔ Tá aparecendo aí na tela Como se você dissesse um RÔ Tá? RÔ 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 Isso não é ainda Isso não é ainda A articulação Tá? Mas é só pra você iniciar a nota E depois que ela estiver vibrando Aí você articula Dizendo um TÔ 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 Eu não sei onde você está vendo essa aula Mas se você pode fazer isso Você está no seu trabalho Então você não vai fazer o que eu estou falando Agora que o seu chefe vai te mandar pro olho da rua Tá? Ele vai perceber que você está vendo o vídeo do professor Lander Não faça isso Faça isso não Mas se você pode Eu não sei onde você está Pronuncie TÔ Fale TÔ 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 Outro lugar aqui na palheta Do que um TÔ O TÔ É muito explosivo É muito agressivo Na flauta doce Por exemplo Se você vai articular tocando flauta doce Você nem pode dar um TÔ Se você sobra TÔ É a oitava De tão explosivo que é TÔ Tão explosivo Então Você faz um GÔ 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 E o GÔ 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 Também não é legal No saxofone O que o professor vai sugerir pra você fazer? Um RÔ Pra iniciar a nota RÔ E aí depois que ela estiver vibrando Você corta ela Com TÔ Corta ela com TÔ 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 O TÔ Perceba a diferença? O TÔ Agressivo Um TÔ Viu que rápido que dá pra fazer? Um TÔ Muito legal, né? Ah não, professor Eu articulo Quando eu só faço assim Não, isso aí tá errado Pelo amor de Deus Não faço assim Então Pra iniciar esse estudo O que eu quero dizer pra você São essas duas coisas O que? Um RÔ Pra começar o som RÔ Você inicia E aí você corta Pronunciando um TÔ 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 Porque a língua Ela faz um movimento diferente Você ganha Em sonoridade E em velocidade Se você toca Sabe? Coisas às vezes rápidas Não dá pra você Fazer tudo isso Por exemplo Na garganta Tá? Ou não tem como Você fazer Eu vou fazer um solo agora Eu vou tocar um pedaço De um solo agora Tá? Que é um solinho Outro solo do Zé Canuto Que eu deixei aí Que escrevesse em Tira a gosto Alguma coisa assim E esse aí também eu perdi Porque tava junto Que era o mesmo Fazia parte do mesmo pedaço Então eu vou tentar tocar agora Aqui rápido Porque eu ainda tenho compromisso Hoje ainda Que minha esposa marcou Eu preciso ir com ela Então Vou tocar aqui rápido Aqui Vamos ver se sai E qual que é o objetivo disso? Eu quero te convencer Que a língua é mais rápido Do que a garganta Se você tem que articular Usando a garganta Tá? Muitas coisas Não vai funcionar Você não vai conseguir tocar Eu já vou Vou falar isso também Aí pra frente Da aula Vou Deixa eu abrir isso aqui Porque deu calor Nevou de novo Na Suíça Gente Tá um maior frio Um frio de arrebentar Mas Tô aqui conversando Acabou esquentando Vou fazer um pedaço aqui Deixa eu preparar aqui Meu playback Colocar meu fone de ouvido Pra poder soltar aqui o som Pero só um pouquinho aí Por causa do fone de ouvido Por causa do fone de ouvido Gente É Quebradeiro esse solo Nossa Que solo complicado Mas Lander Tem que tocar tudo isso Pra aprender a articulação Não Pera aí Que daqui a pouquinho Na hora que eu preparei Eu preparei uma música Tem muita coisa legal ainda Que vai rolar Ah Mas Poxa O que eu tô pronunciando Dentro da minha boca Se é to Se é tu Se é não sei o que Isso é problema meu Veja bem A questão é o seguinte O que você faz Dentro da sua boca Ok É interesse seu mesmo Mas a pergunta é É eficaz? Funciona? Você consegue tocar tudo? Assim? Tá funcionando? Porque se tá funcionando Ok Legal Continua com o seu tu Que você faz aí Né? Mas se não está funcionando Você tem que ser sincero Com você mesmo Não Não tá legal Tá esquisito Não tá funcionando Então Veja as minhas dicas O que eu estou dizendo Pra você O ro Tá? Você começa o som Com o ro Você inicia com o ro Depois que entrou A nota tá soando E você precisa cortar ela Você vai dizer um to Ro to Ro to to Ro to to Tá? Isso é legal Isso é bem legal O professor Ivan Mayer Tem uma aula também Muito legal Sobre articulação Vale a pena você ver Eu acho que quanto mais você assiste Gente boa falando Como o Ivan Mayer É um cara excelente Sabe? Você vai pegando E vai aprendendo Todas essas coisas Isso é muito importante Quanto mais ver Mais conhecimento tem Mais chance de De experimentar E aprender Isso é muito legal Bom pessoal Voltei agora Você tá dentro Tá aqui dentro da minha boca Puxa vida Que mico isso aqui Olha Esse é um ponto importantíssimo Aqui da nossa aula Esse aqui é um ponto Que eu chamo aí De O cerne da questão Sabe? É o âmago da questão Um ponto Funcral O ponto mais importante Dessa aula Tá? Isso é realmente Muito importante Tudo que foi dito Até agora É importante Mas isso aqui É importantíssimo É o pulo do gato Que é simples Mas que vai fazer Uma grande diferença Pra você aí No que você precisa saber Realmente Faz a diferença Puxa vida Mas tá muito feio Tá ridículo isso aqui Só essa minha boca Aqui aparecendo Desse jeito Ó Só por causa disso Eu mereci um joinha Se você não clicou No joinha ainda Esse é o momento Por favor Clica aí no joinha Porque isso ajuda A divulgar os vídeos Faz com Ele aumenta a possibilidade Que outras pessoas Vejam essa aula E sejam ajudados também Então por favor Se você não clicou Clica agora aí no joinha Ou adote o vídeo Como favorito Porque isso também ajuda Se inscreva no canal Isso é muito legal Isso aí que contribui Tá Eu estou aqui agora Com a minha boquilha Você já conhece De outros vídeos Aqui Essa boquilha É a boquilha Ivan Mayer Tá Então O que eu quero mostrar Pra você É o seguinte É algo importantíssimo A posição Onde a boquilha Deve ir Pra poder fazer A articulação De uma maneira Digamos assim Funcional Eficaz Ó Você vai tirar Uma foto Mental aí Do que eu estou fazendo Ó A língua Não bate aqui A língua Não bate aqui Esse vai dar Um outro efeito Se você fazer a articulação Batendo a língua Embaixo da palheta Vai ficar lento Vai ficar esquisito Não vai funcionar Tá Então ó Aqui ó O movimento de língua É aqui ó É essa parte da língua Que vai tocar A palheta Qual? Essa ó Que mico hein Tá ridículo isso Tu Esse é o tu E o tu 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 E o tu Olha Até o som Ele muda É outro som Tu Gente Quem teve paciência De ver a aula Até aqui Já pegou muita coisa E ainda tem muita coisa Boa pra você Aprender Bom Como isso aqui Tá uma coisa ridícula Esse zoom todo Na boca do professor Lander Tá horrível isso aqui Então Vamos parar lá Com essa coisa absurda aqui Já já deu o que tinha que dar E enquanto isso Eu vou deixar você Com um vídeo Um vídeo do Zé Canuto Um outro vídeo Esse vídeo do começo da aula Que eu gravei pra você Quando você começou a ver a abertura da aula Eu vou colocar esse solo de novo E aí Eu quero que você preste atenção Tem uma cadência de jazz No meio do solo E essa cadência de jazz Ela é uma coisa bonita de se ouvir Gostosa de tocar E eu quero que você preste atenção Porque essa cadência de jazz Não seria possível realizar Tá Sem o toque de língua Eu vou até talvez colocar Vou repetir algumas vezes no final do solo Pra que você entenda e veja isso daí A ideia é o que? Fixar na sua mente o que? Que a língua é mais eficaz E mais rápida Do que o diafragma Ou a garganta Tá No tema articulação É importantíssimo isso Que é a língua Tá Que é a língua Que é a língua E mais rápida Que é uma tristeza Que é a língua Que é uma tristeza Eu vou pegar Você viu então essa sequência? Essa é uma sequência que só fazendo articulação na língua Você consegue tocar O que tem que ficar muito claro nessa aula Além de algumas sílabas e umas coisinhas que a gente vai ver agora É o que? Primeiro, a articulação é com a língua Língua Ah, eu faço na garganta porque é mais fácil E é mais fácil mesmo fazer na garganta Mas não vou dizer que está errado É difícil falar uma coisa que está errada no sax Ah, eu quero tocar boqui assim, ó De cabeça pra baixo, com a paleta do lado de cima Pô, isso está errado Mas eu vou dizer pra você que fazer A articulação apenas na garganta Não posso dizer que está errado Tem muita gente que faz isso daí Mas não é eficaz Isso eu posso bater o martelo Não é eficaz Porque tem muitos solos que você vai precisar fazer na sua vida de saxofonista Coisas que você precisa tocar E com a garganta não vai ficar bonito Talvez você não vai conseguir nem fazer Mas se conseguir Não vai ficar bom Não vai ficar bonito Fica uma coisa forçada Uma coisa esquisita Professor Lander Eu vou ter que fazer tudo esse solos complicado aí Do Zeca Luto aí Pra eu poder aprender a fazer a articulação? Não vai Eu separei uma música pra você ouvir agora Uma música bem legal Tá? Nós vamos tocar juntos É uma música do Hans Zimmer Hans Zimmer é um maestro alemão E ele compõe músicas lindíssimas E essa música Ela não tem sax no original Ela é sem saxofone Mas essa música Eu preparei ela Pra que nós possamos tocar juntos Essa música Tá? Vai aparecer no vídeo aqui A sequência das notinhas Tá? E aí nós vamos tocar juntos Essa música Você vai Claro Ver esse vídeo várias vezes Ouvir, 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 ouvir Ao ponto de você pegar o seu sax E conseguir tocar comigo Mas para isso Eu quero te ensinar rapidinho Três sinais básicos da articulação São sinais que vão aparecer em cima da sua partitura Quando você pegar um método de saxofone moderno Essa Essa linguagem Que eu vou te passar agora Porque foi assim Que eu escrevi aqui As notinhas que eu vou ler Inclusive agora Então foi assim que eu escrevi Mas tá Você vai ter acesso a isso daqui Aguenta aí que nós já vamos conversar sobre isso Então é assim Esse sinal de menos Em cima de uma nota Significa que você vai iniciar com um Rô Rô Esse sinal aí De maior Significa que a nota vai ser cortada Com um tapa de língua Ou seja Você já iniciou com um Rô E vai cortar a nota com um Tô Tá? Quando você vê esse sinal de maior Em cima de uma nota Significa que você já está tocando E aí você vai cortar a nota Com a língua Vamos voltar Vamos rever de novo Então O sinalzinho aí Que seria o de menos Ou um hífen Nesse sinalzinho Em cima de uma nota Significa que você vai iniciar o som Você não está tocando E vai iniciar o som Vai iniciar uma frase Com um Rô Rô E faz vibrar a nota O sinal de maior Significa Que você já está tocando E cortou a nota Com a língua E agora o último sinal Então foram dois E agora o último Qual é o último? O último É o acento circunflexo Ou chamado de Chapeuzinho Você foi no primário? Lá no primário Tinha a tia, né? Quantos gostavam da tia? Eu já fui apaixonado pela tia Nossa Eu ia andando pra casa Acompanhando uma tia Porque ela morava No caminho da minha casa Levava os materiais dela Ô burrice Idiotista Lá na tia Lá Tinha o acento do chapeuzinho Que é o circunflexo O circunflexo Significa Fechado Esse é aquele quase tu É uma coisa Tu Porrada mesmo Em cima da nota Tá Você vai Não interessa Se você já começou Se você não começou O que aconteceu? Você viu esse sinal Você tem que Dar um quase um tu Tá? É uma coisa forte Daí em cima da nota É uma articulação Mas ela é forte É uma coisa seca Quase um estacato Tá? É o fechado aí Tá, tá Eu vou mostrar tudo isso Tocando pra você agora Tocando pra você 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 É uma música de iniciante É uma música tranquila Pra aprender mesmo Fazer articulação bem bonito Fica lindo se tocado direito Fica bem legal Então essa música Eu gostaria muito de poder passar Pra você O que? O playback Uma linha melódica Com o meu saxofone, comigo tocando Mais as notas Mas não tem como Não tem como Eu poder passar isso por e-mail Porque eu ia ficar anexando esse playback E as notas Por resto da minha vida Então não tem jeito Porque graças a Deus São milhares de pessoas que veem os vídeos A maioria delas entra em contato comigo Então não tem como eu fazer isso Existem pessoas Que possuem na internet Sabe? Que nem mega download Ou coisas desse tipo Onde é possível A gente anexar A gente anexar Esse conteúdo em algum lugar Daí eu vou colocar um link Aqui embaixo do vídeo Aqui embaixo do vídeo Vai ter um link Você clica E baixa as coisas Quem de vocês Poderia entrar em contato comigo No meu e-mail Esse é meu e-mail Eu gostaria que alguém Entrasse em contato comigo Falando Olha professor Lander Eu gostaria de fazer isso Tudo bem Entra em contato comigo Que daí eu vou te mandar as coisas Tá? E você vai Vai me passar o link Da onde você armazenou Esse material Eu não gostaria que fosse Nada assim com senha Com nada disso Com uma coisa simples O cara Clicou aqui embaixo Já aparece pra ele Download Ele baixa daí O playback A música do professor Lander Tocando Mas isso aqui Tudo gratuito Por quê? Porque a ideia é essa mesmo É poder passar conhecimento Passar conhecimento E aí você vai poder Tanto Eu vou te mandar Tanto de alto Como pra tenor Saxoprano Tá? Tanto em mi bemol Como em si bemol E aí fica fácil Vamos fazer essa corrente do bem Entra alguém em contato comigo Vai ser bem legal Se você Fizer isso Aí eu te dou um presente Esse aqui Um afinador digital Vai ganhar um afinador digital Do professor Lander Um afinador aqui digital Vai ganhar Eu mando aqui da Suíça Pra você Que fez isso aí Mas não é uma Vamos lá Nada de sacanear Coisa legal Você vai deixar aí Nada de depois de uma semana Você recebeu Aí você tira Não Deixa aí Porque aí o pessoal Vai poder usar aí Legal Pode baixar É só clicar aqui embaixo Se alguém já Se alguém nessa altura Do campeonato Já entrou em contato comigo Então o nome dessa pessoa Tá aparecendo aqui Ó Palmas pra ele Ou pra ela Ó palmas E aí talvez Até me recebeu isso daqui Um afinador Que veio da mão Do professor Lander Imagina só Que legal Tá aparecendo o nome dele aqui Se ele já Né E o link Então tá aqui em azul Você clica E vai baixar Esse material aqui Tudo gratuito Pra você Pra que você possa estudar A articulação Meu e-mail é esse aqui Ó LanderSax Arroba Yahoo.com.br É só esse e-mail Tem gente que às vezes Escreve pra mim Debaixo do vídeo Né Aqui do Youtube Ó pô Você não responde meu e-mail Eu escrevi pra você No Hotmail No Gmix Eu não tenho e-mail No Hotmail Nem no Gmix Nem nada disso aí gente Meu e-mail é no Yahoo É Lander Esse que tá aparecendo Aqui na tela Esse é meu e-mail Você escreve pra cá E é lógico que eu vou te responder Nesse lance Eu demoro um pouco Porque são muitos e-mails Mas eu respondo tudo Tudo Se passar Mais de uma semana Dez dias aí E eu não respondi seu e-mail É porque eu não recebi seu e-mail Quando você escreve aqui embaixo Nos comentários dos vídeos Eu tento responder Mas aí não é É mais difícil gente Porque vamos lá Você tem que entrar vídeo por vídeo Olhando lá Quem A notificação que cai no e-mail Pra poder Depois aí você vem no Youtube Pra tentar É complicadíssimo Eu tenho um impacto com você No e-mail Eu sempre respondo Sempre Tá Eu tenho uma aula Que eu falei a respeito De como melhorar o meu som E lá eu falo sobre o Ti E sobre o To Não confunda isso com articulação O Ti e o To São É um efeito Que você vai usar Pra encorpar o som do sax Isso é outra história Não usa sempre Não usa toda hora Talvez tem uma nota Numa música Uma parte na música Que você quer dar um ênfase Alguma coisa Tá E pra ficar bem claro O Ti Ti Você dá ele Nas notas da mão esquerda Com registro Notas da mão esquerda Com registro Ti Tá aparecendo na tela Ti Você põe a boca no sax Ti Tá Para todas as outras notas Que não foi essas Que eu estou falando aqui Ou seja Todas as notas da mão esquerda Com registro Ti Para todas as outras notas Seja com registro Ou não registro Você vai dar um To To Mas isso é um efeito Pra deixar o som mais bonito Tá Não tem a ver Com o que eu estou falando Aqui de articulação Só pra não confundir Se você não sabe O que eu estou falando Não viu essa aula Vou pôr um link aqui Você clica Vai cair lá Como melhorar meu som Tá Mas não agora No final da aula Eu coloco o link de novo Aí você vai lá ver Como melhorar o som Vai entender o que eu estou falando Se você não sabe Eu estou só com o Tudel aqui Porque eu quero Revisar com você Os símbolos Quando você sopra Só o Tudel Do sax alto Você tem um Fá sustenido No sax alto Fá sustenido No diapasão universal É um Lá Se você soprar aqui E um cara Do piano tá lá Quer saber que nota Ele tem que apertar Uma nota Lá Lá Daí é Mas pra nós Isso é um Fá sustenido No sax alto Fá sustenido E o Fá sustenido Então eu vou tocar aqui Eu vou fazer um Rô E depois vou cortar duas vezes Com essa simbologia Que está aparecendo aí na tela Rô Fá Fá Tudo Fá sustenido Porque só dá Fá sustenido Qual que é o objetivo É que você entenda E ouça o que eu estou fazendo aqui E o acento circunflexo Como vai soar assim Bem seco É uma coisa seca Sem o Rô Só o acento circunflexo Com o Rô E agora duas vezes o acento circunflexo Agora Rô Com acento maior Que é só o tapinha de língua Falando um Tô 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 Rô Bateando na língua Lá onde eu tinha falado Lembra? Agora Rô Com os dois acentos circunflexos Eu espero que você tenha gostado Dessa aula Sobre articulação É uma coisa fundamental Não tem como tocar Nem parabéns pra você Não tem como tocar ele bonito Se você não souber articular Estive no Brasil Foi um tempo muito legal Tchau 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 Vai com Deus Vai com Deus Tchau Vai com Deus Tchau Pronto Já deu o beijo Tá bom Tchau 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 Vai com Deus Tchau 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 Essa já é a trigésima vez Que ele foi aqui Pena que passou tão rápido Nesse período aí Eu vi que muitas pessoas me escreveram Falaram uma boa viagem Que Deus abençoe Poxa gente Muito legal isso daí E se você quer ver a sua família bem Você tem que amar Não tem outro jeito Saxofone é bom Tocar saxofone é bom Tudo é bom Legal Mas às vezes tem que deixar Tudo um pouco de lado Sim Ir num supermercado Tem que sei lá o que Com a sua esposa Ou acompanhar o seu filho Pra bater uma bola Sei lá o que você vai fazer Porque família é a coisa mais importante Que existe gente Família é importantíssimo Um cara queria casar E ele era o cara mais rico da cidade O cara riquíssimo O cara mais rico da cidade E ele queria casar Com uma moça Onde nessa família Tinham três irmãs Duas irmãs já tinham se casado E os caras tinham dado Uma vaca Por cada uma Era o dote delas Uma vaca Pra cada uma das mulheres lá E aí tinha sobrado só uma Só que essa uma Era a mais feinha Das outras irmãs lá Ela era assim Meio sem jeito Meio magrinha Sabe Corcunda assim e tal Mas o cara rico Se apaixonou por ela Tinha que ser aquela lá Ele tava apaixonado Era por aquela lá E ele pensou Poxa o que eu vou dar por ela Porque se as outras duas Ganharam cada uma Uma vaca Poxa essa aí Que é mais pequenininha Aí eu vou dar o que pra ela Ah eu vou dar Pessoa Se eu dar um cachorro Talvez o pai vai aceitar Se eu dar um cabrito O pai vai aceitar Qualquer coisa o pai vai aceitar O pai dela vai aceitar Mas ele Poxa mas eu sou o cara Mais rico da cidade Se eu der pra ela Só um cachorro Vamos falar que o homem Mais rico da cidade Tem uma mulher Que vale só um cachorro Não vou fazer isso Aí ele pensou Pensou Falou Chegou no pai dela Falou olha Eu dou 50 vacas Por ela Quando aquela mocinha Ouviu que ela valia 50 vacas Ela falou o que Eu valo 50 vacas Não tem mulher nenhuma Aqui que vale como eu Ela se endireitou E ela Porque uma mulher valorizada Vira uma grande mulher Um homem valorizado Vira um grande homem Uma família valorizada Vira uma grande família Então valorize a sua família Então eu fiquei muito feliz De estar no Brasil Tá De poder estar lá com a minha família Foi muito legal Mas um grande abraço Então pra você Fico com Deus E até a próxima aula Tchau pessoal Tchau E antes de começar A falar sobre articulação Eu preciso agradecer Ao Zé Canuto O Zé Canuto Ele me cedeu Gentilmente O direito De poder Demonstrar Alguns solos deles Alguns solos deles São 3 Zé Canutos 4 Zé Canutos Então be follows Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto